Faz, faz, eu vou, campeão, vencedor Essa fé que te faz imatível, te mostra o teu valor Acredite que em meio de nós já nasceu, já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Você! Campeão, vencedor Meus asas, faz, eu vou Campeão, vencedor Essa fé que te faz imatível, te mostra o teu valor Obrigada! Eu vou convidar aqui no palco, por gentileza, Ronaldo Gilganelli, por gentileza Ô, ô, quer pegar esse aí? Vai ficar à vontade, fala aí Os dois é bom, esse aqui é melhor Ô, ô, Ronaldo, você para aí pertinho, quebra aí? Campeão, tá lá Campeão, tá lá Campeão, tá lá Bom, mais um minutinho na atenção de vocês Eu como estou sempre à frente desses eventos Primeiramente quero agradecer a Deus É Deus que nos proporciona momentos como esse Famílias presentes Agradecer ao meu grande amigo Itanela A sua família, os seus familiares Que Deus abençoe a cada um de vocês Que Deus abençoe a cada família que está presente Eu sempre me coloco quando tem eventos como esse Para nós, nos renova, nos fortalece Faça com que nós fizéssemos aniversário Deus apresentando a cada dia mais um ano de vida Saúde, felicidade Como nos renova ter a presença de vocês E esse carinho que vocês têm por nós Nós em forma de nos divertindo Brincando, jogando Isso que faz parte da nossa vida Obrigado ao Ronaldo Quando eu fiz o convite para ele Eu sempre procuro convidar pessoas que não conheceram aqui O Canela, a família, vocês E agradecer aos meus companheiros Todos que já estiveram aqui E estão de volta aqui, graças a Deus Eu fico muito feliz, tá? Deixar a palavra aqui Porque eu acho que já estou falando muito Mas agradeço muito a vocês Bom, adeus para nós A gente está acostumado a fazer jogos A ir passar em algumas cidades A gente tenta levar sempre esse carinho, essa alegria Mas hoje aqui Não estou fazendo média Eu não sou também de fazer média Porque comigo é na guerra Né? O dia é o nosso amigo Neto Mas muito legal estar aqui com vocês Por essa alegria Tem São Paulinos aqui Palmeiras, a gente brinca A gente fala E o carinho que vocês devolvem pra gente Isso é muito importante Faz a gente se sentir bem Então eu quero agradecer esse carinho de vocês E agradecer também o Canelo pelo aniversário Nós vamos cantar parabéns pra ele daqui a pouco Mas a verdade é uma só Parabéns Porque você consegue reunir dentro da sua casa Que aqui é a sua casa Pessoas do bem E de bem, fazer o bem Aqui a gente foi bem recebido E é o que fortalece a gente E é o que nós vamos levar nessa vida Isso nós vamos levar E eu vou levar vocês no meu coração aqui Porque todo mundo me recebeu bem aqui Então eu não estou emocionado Porque aqui é Corinthians, velho Corinthians é o primeiro Então eu muito obrigado pelo carinho de vocês É só isso E Canelo, você tem que também Agradecer essa turma Porque ter amigos assim É bom demais Então hoje eu me senti em casa E olha que eu estou longe de casa, hein Mas eu me senti em casa aqui Pelo carinho de vocês Então eu tenho a agradecer A todos vocês Meus amigos que eu joguei junto Que eu joguei contra aqui também Você vê que a gente brinca Mas tem o respeito E tem a família em primeiro lugar Então é... Bú! Vai Corinthians! Cara, acho que nessa vida a gente só tem que ter gratidão Gratidão, gratidão, gratidão e gratidão Cara, hoje eu tenho um pouquinho de Palmeiras Um pouquinho de Corinthians Um pouquinho de São Paulo Um pouquinho de Santos Eu acho que futebol é uma coisa que é importante na nossa vida Futebol está no Brasil Futebol está no mundo Futebol está no coração de todo brasileiro De todo ser humano Então, você vê, hoje reuni tantas pessoas maravilhosas Só termina aqui, ó Só termina Passa a bola aqui, só termina Ele vai explicar O Mundial foi assim, sim O Mundial foi assim, sim O Mundial foi assim, sim